Turminha do mal, olha só quem tá aqui, nossa empzinha Toshiba, né? Clássico. Ela já esteve aqui, lembram? Ela teve com adesivo, já falei até algumas vezes dela. Mas ela voltou pra gente, infelizmente. Vamos ver o que tá acontecendo? Já falei com o dono, tá? Aqui tá funcionando normal, mas ó, infelizmente... Infelizmente tá com... fechou o vertical. Ela deu um, como eu falei com o proprietário, né? Ela deu um clarão e fechou o vertical. Então agora a gente vai ver o que pode tá acontecendo. É bom já, de antemão, claro, a gente precisa analisar o circuito, mas a gente já pode começar a pensar em algumas coisas, tá? O que pode tá acontecendo. Fazer uma elucubração aí, né? O que poderia ser nesse caso? Eu acredito que não seja algo sério, tá? Talvez seja algum resistor aí de alimentação que queimou, ficou cansado, né? Velho, cansado e queimou aí. Mas, claro, pode ser uma solda fria, pode ser um fiozinho. Porque essas TVs aqui, elas tem aqueles fiozinhos enrolados, né? Então aquilo lá, às vezes a pessoa desenrola. Não sei se era essa TV, eu peguei uma vez uma TV que tava com os fiozinhos tudo desenrolados. E aí depois, na hora que você enrola de volta, não fica legal, tá? Não sei se é o caso dessa TV. No pior dos casos aí, um transistor de saída, ou às vezes um tempotezinho, tudo coisa que a gente tem que verificar. Mas a verdade é que não dá pra gente ficar pensando muita coisa antes de ver, né? É só pra gente elencar algumas coisas, assim, de... Quando você olha um problema desse, você já tem mais ou menos uma ideia do que fazer, tá, turma? Então, por onde começar, né? Vamos abrir a TV, vamos dar uma olhada como que ela está por dentro, o que que aconteceu, né? O que que é a surpresinha que ela nos reserva? Eu acho que encontrei, tá? Pelo menos um dos defeitos aí, eu encontrei. E é uma coisa que eu até acabei de falar na primeira análise, esqueci de falar na primeira análise, mas que todo mundo já sabe. Que são as fontes de tensão. Então, o oscilador dessa TV, ela é feita com 44 volts, tá? E esses 44 volts não estão presentes. Então, se a gente medir aqui na... Deixa eu me ligar a luz aqui, ó. No resistorzinho, aqui, ó. Aqui, o resistor não. Aqui na entrada do oscilador... Opa! Vamos estourando, vamos queimar o multímetro também, né? Aqui, ó. Ó quem tem aqui, menos 3 volts. Tinha que ter 44, tá? É... Seguindo a fonte aqui dessa... 44 volts, ele cai nesse capacitorzinho aqui. Menos 13. Então, o capacitor ali... Ele tá até com uma tensão invertida, se a gente for pensar bem, né? De onde vem esse menos 13? Do circuito aqui, né? A questão é que a gente não tem nenhuma fonte aqui, é... Impondo tensão. Ó, aqui, ó. Menos 13. E o que tá queimado... É esse resistor aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver ele aqui? Ele, no esquema, é esse cara aqui, ó. Esse cara. 421. Então, aqui, que deveria ter os 44, aqui em cima desse cara, tá dando menos 13, ó. Aqui, ó. Mais 44. Aqui ele vai lá, quer ver, ó. Vamos seguir aqui, esse grossinho aqui. Ó. Ele vem aqui. E... E acaba o papel. Peraí. Peraí, peraí. Só pra gente ver direitinho, né? Acho que vale a pena. Aqui, ó. Ele chega aqui. E é aqui que eu medi lá, que eu falei, no resistor lá da alimentação, tá vendo? Ó. Não tá entrando na alimentação aqui. Olha, turma, queimou o nosso... Diodinho. Por isso que queimou o resistor, tá vendo? Nosso Diodinho entrou em curto. Coloquei um... Um outro diodo aqui, tá? Deixa eu ver se consigo filmar ele lá dentro. Tá aqui, ó. O resistor, eu coloquei esse gigantão mesmo. Essa salvona aí. Vamos colocar agora, ó. Vamos só fazer um teste bem rápido, tá? Vamos ver. Opa, aí ó, funcionou, hein? Tá meio vermelhinha a tela. Mas funcionou, tá? Eu fiz um testezinho de curto antes, tá? É... Antes de ligar, né? A TV, testei curto se tinha curto aqui. Não tinha. Só tinha curto mesmo aqui no Diodo. É... Eu achei estranho que quando eu medi aqui no Diodo, deu curto, né? Deu curto não. Deu resistência bem baixa. Mas tá aí, né? Funcionando. Agora eu vou comprar aí e trocar esse cara. Bom, tá aí, ó. Finalizando a nossa TV. Eu já coloquei o resistor, né? De 22. E já testei também. Vou tá ligado aí mais ou menos uma hora. Não precisa deixar muito tempo. Porque é só um defeito simples, né? O áudio tá bem legal. Eu equilibrei as cores também, ó. Cinza bem... Bem equilibrado. Eu tava meio avermelhadinha. Bacana, viu? Aqui é a temperatura, né? O frio. Quente. É normal ele ficar avermelhado e azulado. E tá aí, né? Nossa TVzinha bonitinha com adesivo. Tá pulando um pouquinho porque tá ruim aqui a... A posição do transmissor, ó. Conforme eu coloco ele pra lá ou pra cá, ó. Eu não tô conseguindo uma posição legal, né? Mas enfim, ó. Deixando ele voando aqui, ó. Legal, né? Defeitozinho simples. Fácil de consertar. Reajustei também a altura, né? A altura. Os pixels de guia. Tem um outro aqui em cima, ó. Não vou achar agora, né? Aqui, ó. Pixel guia, né? Pra você saber se a tela abriu tudo. Mas tá aí, né, turma? Bom, voltou à vida. Digam aí o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram desse vídeo aí. Um vídeo rápido, mas bem útil. E até o próximo, né, turma? Valeu. Obrigadão.